O terror dos modinhas Olha os mandrakes chaviano, tá de robozão E as puta tudo do meu bairro quer andar de naveira E só pra atacar passei no grau de uma mão Os bico sujo fala mal, mas só esquenta orelha Não deixa eles falar que eu meto marcha nos progressos Eu saquei da bichuda pra dar uma roletada Nana vira linda de outro universo Que é só papo de Ron Tonton, é o piloto da NASA É que eu passei, as dona dona pousou Nana vira linda e num ronco do motor Mas acha que tá uva pra montar na minha garupa É, me recordei que nas antigas tu me desprezou Hoje que eu tô com o pacote me chamou de amor Então segura sua onda, sua maluca Eu nem vou esplanar que é... Até que eu passei, e as dona dona pousou Nana vira linda e num ronco do motor Mas acha que tá uva pra montar na minha garupa É, me recordei que nas antigas tu me desprezou Hoje que eu tô com o pacote me chamou de amor Então segura sua onda, sua maluca Eu nem vou esplanar essa puta Olha os mandrakes, chaviano, tá de robozão As puta tudo do meu bairro, queda de naveira E só pra atacar, passei no grau de uma mão Os bicos sujos, fala mal, mas só esquenta orelha E deixa eles falar que eu meto marcha nos progressos Eu saquei da bichuda pra dar uma roletada Nana vira linda de outro universo Que é só papo de Ron Tonton, ninguém entende nada É que eu passei, as dona dona pousou Nana vira linda e num ronco do meu robô Mas acha que tá uva pra montar na minha garupa É, me recordei que nas antigas tu me desprezou E agora que eu tô com o pacote me chamou de amor Mas segura sua onda, tá maluca Eu nem vou esplanar que é puta Que eu passei, e as dona dona pousou Nana vira linda e num ronco do motor Mas acha que tá uva pra montar na minha garupa É, me recordei que nas antigas tu me desprezou Hoje que eu tô com o pacote me chamou de amor Então segura sua onda, sua maluca Eu nem vou esplanar essa puta DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Legenda por S Mr. Dino E um clique Obrigado.